Show galera, sem nada pra fazer na área. Qual é a maior qualidade de Luffy? Bom, uma das maiores qualidades de Luffy é que ele pode se tornar muito mais poderoso em um templo inimaginavelmente curto. Para a surpresa de amigos e inimigos, Luffy derrotou continuamente pessoas que são conhecidas em todos os mares por sua incrível força e habilidade. Luffy também ameaçou significativamente o equilíbrio das três grandes potências ao derrotar três membros dos Sete Senhores da Guerra do Mar. Crocodile, Moria, Don Quixote do Flamingo e aliando-se a três outros, o que causou Jinbei desertar de sua posição e logo perder a sua. O governo mundial também vê Luffy como uma grave ameaça simplesmente porque ele é filho de Monkey the Dragon, o líder do exército revolucionário. Luffy continua a ser frequentemente subestimado pelos adversários devido sua aparência e idade de exposição. Essas características muitas vezes provaram ser uma vantagem para ele, pois lhe dão margem de manobra para opções que os oponentes não esperariam. Por exemplo, Crocodile descartou Luffy e o deixou morto duas vezes, apenas para Luffy se recuperar de suas derrotas e finalmente reivindicar a vitória em sua terceira luta. E galera, eu queria agradecer a todos aí por chegarmos aos 22 mil inscritos e falar para vocês que minha vida profissional e financeira mudaram muito desde que eu criei o canal no YouTube. E mesmo sem aparecer, você pode conseguir monetizar e aumentar suas receitas, tendo uma renda extra todo mês. E nesse curso aqui que estará na descrição desse vídeo e no comentário fixado, está tudo o que você precisa saber de como construir o seu próprio negócio digital. E bora continuar o nosso vídeo. Já Doflamingo tentou prender Luffy na corrida Coliseu, esperando que ele fosse vítima disso. Apenas para Luffy escapar e conquistar os Gladiadores ao seu lado. Com habilidades em constante melhoria em batalha combinadas com sua força de vontade quase inquebrada, Luffy encontrou maneiras de derrotar oponentes cada vez mais poderosos que bloquearam seu caminho. Tudo isso enquanto esteve no mar por menos de um ano, sem incluir o seu treinamento de dois anos em Rusukaena, no Novo Mundo. Ele lutou com os principais oficiais dos quatro imperadores, tendo derrotado dois dos doces comandantes dos piratas da Big Mom, Charlotte Cracker e Charlotte Katakuri. Buscando o mirar ainda mais, derrubando os próprios quatro imperadores, junto com a marinha, Almirantes, durante o ataque a Onigashima. O domínio recentemente aumentado de Luffy em Bussu Shuko Avançado e o Rao Shuko Haki, permitiu-lhe lutar no mesmo nível de Kaido, dos quatro imperadores, antes de despertar o verdadeiro poder de sua Akuma Nabi, ao sofrer uma terceira derrota com um golpe final, o que finalmente lhe permitiu sair vitorioso contra Kaido em um combate num um contra um. Após a sua chegada a Egghead, ele enfrentou o Horobi Lucy, que havia se tornado um lutador de elite do CP0 e despertou sua Akuma Nami usando seu Gear 5. Logo depois, ele passou a enfrentar Seraphim Hawk e S. Beer, ao lado de Lucy, Kaku e Zoro. Mais tarde, apesar de estar relativamente enfraquecido por suas lutas anteriores durante o incidente a Egghead, Luffy foi capaz de lutar no mesmo nível do Almirante Kizaru e deixar o Almirante da Marinha imóvel após desferir um poderoso golpe em sua cabeça. É galera, quem curtiu saber mais sobre o Luffy e suas qualidades? Bom, estou gostando muito de trazer conteúdos novos sobre o One Piece. E se tiver mais informações que você queira acrescentar nesse vídeo, comenta aí embaixo que eu vou ler tudo, hein galera? Não se esqueça que na aba Comunidade do canal trago batalhas no formato de enquetes e você pode votar. E lá, você pode fazer o seu próprio pedido. Basta você ir na enquete mais recente, comentar a hashtag pedido dos inscritos e ao lado do comentário, qual que é a batalha que você gostaria de ver. Se o seu comentário tiver o maior número de likes, ele será postado. Compartilhe esse vídeo para fortalecer o conteúdo. E eu sou o narrador Maurício, espero você no próximo vídeo. Tchau, um abraço.